Preste atenção nesta notícia. Uma mãe amamentava o filho no transporte coletivo, ficando, portanto, com oceios aparentes. Um passageiro, sem autorização dela, registrou a imagem. Não só registrou, como também divulgou. Divulgou nos seus grupos pessoais. Quais os crimes em tese cometidos por este passageiro? Bom, ao registrar a cena sem autorização desta mãe, cometeu o crime do artigo 216, letra B. Ao divulgar a cena, artigo 218, letra C. Mas ele vai responder pelos dois crimes em concurso? Me parece que não. Ao ter registrado a cena para divulgar, o crime do artigo 216B passa a ser encarado como meio, ficando absorvido pelo crime fim, o crime do artigo 218, letra C. Mas as circunstâncias em que ele registrou a imagem, isso pode ser considerado, mais do que pode, deve ser considerado pelo juiz, na fixação da pena-base. Vocês concordam comigo?